Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, já comentem aqui o que vocês acham de Bruno Marquezine e Neymar, ir e virem, foram, voltaram, parece que vai e não foi, enfim né, comenta aqui essa volta, vida deles o tempo todo, por que né, por que isso, comenta, deixa o seu like pro vídeo também, se inscreve no canal, notícias famosas aqui primeiro no canal Hot Notícias. Pessoal é o seguinte, nesse vídeo aqui vamos falar do casal Brumar e a volta deles galera, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, eles irão voltar, por que a sensitiva Márcia Fernandes disse o seguinte, que depende única e exclusivamente de Bruna, que está com poder total neste ano que virá, quem manda é ela, quem está em um momento de empoderamento feminino, eu sou, posso, faço, aconteço, até março, terá volta, disse a sensitiva Márcia Fernandes, porém, ela diz que existe uma data limite para que isso tudo aconteça na vida deles, se não tiver volta até o mês de março de 2019, nunca mais, caso contrário, esqueça, portanto, no ano que vem, Bruna vai morar fora e fazer desfile e Neymar irá fazer sucesso, mas muito mais sucesso ainda em 2019. É galera, vamos aguardar para ver se ela está certa, vocês querem isso? Vocês acreditam na verdade? Deixe sua opinião aqui, deixe seu like para o vídeo e também se inscreve no canal Notícias dos Famosos Hoje, aqui no canal Hot Notícias.